O que é o Senhor? O que é o Senhor? Cristo logo vem, posso em mim sentir Perca o céu e não o teu olhar Com sua revelação onde está Guerras, lutas, pranto e dor Estão a indicar que em breve sim O mundo de esplendor Traiará as promessas do Senhor Logo mais se cumprirão Quando Cristo, seu reino, irá Perca o céu e não o teu olhar Se nasce bem por terra Perca o céu e não o teu olhar 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 Perca o céu e não o teu olhar